O Parlamento Nacional Ia Lourou Ida Fulanguíno presta homenagem ao ex-presidente do Parlamento Nacional Segunda Legislatura, saudoso Fernando Lassama de Araújo, que completa Tina Lima, saudoso Niamate. A cerimônia presta homenagem a que realiza o canto ao hino nacional Pátria e Pátria, continuou a declaração política líder bancária de Sira, a que continuou a plenária. Se foi bancada PD, então da concessão até tem, lourou ida Fulanguíno no dar lourou importante para a bancada PD, tamba lá com líder no fundador PD, Fernando Lassama de Araújo. Hoje nós lourou ida na bancada PD, lá com Fernando Lassama de Araújo, no dar líder partido Ida, partido democrático nian, mas vemos Timor-Leste lá com nianos ida. Hoje nós lourou ida para a bancada PD, o que é que está no cilésimo na República, hoje nós lourou ida e todo o que são nianos ida. Hoje nós lourou ida, 있� 84om, 1 tín dia, 3hão, pas dólares. hoje nós lourou ida é um bairro internacionalmente, muito celebra goed Too Lourou国, quando eles estão nianos ida, e целos ricos esperanços na supersão puro, neste país em Fernando Lassama de Araújo, surpresidente da Educação. Minha missão é servir a nação uniana. Minha mão não mata. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Atetem, deputado de Síria e do Parlamento Nacional, e a obrigação a tu for homenagem a ex-presidente do Parlamento Nacional, Fernando Lassama de Araújo. Presidente do Parlamento Nacional, segundo presidente do Parlamento Nacional. Segundo presidente do Parlamento Nacional. Líder Boatida, pelo menos se parte da sanfónia, Líder Boatida, para além do presidente do Parlamento Nacional, me merece honra e a honra de matar a essa. Entretanto, ex-presidente do Parlamento Nacional, Fernando Lassama de Araújo, a cota-tunha peregrinação Mouros e a lorrua Fulanzuíno, dinan rio-rua Sanulo Oresendima, Benjira Assume Pasta, ministro coordenador Assuntos Sociais no ministro Educação, Fernando Lassama de Araújo, Halounia Knar e Jacoba Lima, ou de celebra lorrua Internacional Balabaric, Hamuto Colabaricira e Jacoba Lima, Celestina Teles, Lamberto da Silva, ZMN. Altyazama de Araújo,